Bem-vindos ao wrap-up do mês de Agosto. Durante o mês de Agosto eu li 10 livros e um total de 38 contos, ou seja, li à volta de 2672 páginas. Leu um bocadinho menos do que nos alguns meses anteriores, mas está tudo bem. Li 10 autores e apenas 2 autoras, 4 autores portugueses, 3 autores americanos, 2 autores ingleses, 1 autor irlandês, 1 autor russo e 1 autor suíço. Li 5 livros em inglês e 6 livros em português. Ao longo do mês fiz 2 releituras, li 10 livros físicos e ouvi um conto em formato áudio. Li 2 livros que já existiam ou que já existem nas minhas estantes há muito tempo, não sei de quando. Um livro que acrescentei às minhas estantes em 2015, 3 de 2016 e 4 de 2018. Li apenas 5 livros da minha TBR. Normalmente todos os meses faço uma TBR aqui no canal. Não me recordo quantos livros é que a minha TBR tinha, mas eu sei que não li todos, por isso mesmo. Só gostam aqui 5 dos que eram supostos. Aqueles que eu gostaria de ter lido durante o mês de agosto. Li 4 livros de contos. 2 livros de fantasia. 2 livros de não-ficção. Um livro de horror. Um policial. E um clássico. Em termos de anos. Li um livro publicado em 1898. Um livro publicado em 53. Outro em 54. Um livro de 83. Um livro de 89. Um livro de 2001. Outro de 2002. 2 livros de 2012. E um livro de 2017. Dei 3 estrelas e meia a um livro. 4 estrelas a dois. 4 estrelas e meia a cinco. E 5 estrelas a dois livros. E agora vou mostrar-vos quais foram os livros que li. Normalmente eu mostro os livros por ordem que os terminei. O primeiro livro que terminei foi o Compendio de Segredos Sombrios e Fatos Arrepentos, do David Soares. É um livro de não-ficção que é o que está aqui. É uma série de factos. Alguns eu dizia que eram ficcionais. Não são bem ficcionais mas porque tudo aquilo que está neste livro está documentado de alguma maneira. Se é apenas como base folclore e crença, algumas coisas são. Há outras que são um bocadinho mais macabras. Há outras que analisam-se ou demonstram como os humanos podem ser cruéis. Há-se tudo um pouco. Se gostam desse tipo de temas, então é um livro que eu recomendo. Depois de seguida fiz a releitura do Sr. Valéry, do Gonçalo M. Tavares. Que foi um livro que eu li para a maratona Bookbing Leituras ao Sol. Depois li o Things Are What You Make of Them, Live Advice for Creatives, do Adam G. Kurtz. Há um livro interessante para pessoas criativas e que tem conselhos que podemos levar ou até podemos oferecer porque este livro dá para arrancar as páginas. Eu sei arrancar as páginas. E se quisermos oferecer a alguém ou se quisermos colocar num quadro de cortiça é possível fazê-lo. Depois, o livro que me ocupou grande parte do mês e que me atrasou as leituras porque eu sou aquela pessoa que gosto de fazer muitas leituras ao mesmo tempo. Mas chega uma certa altura em que eu tenho que me obrigar, entre aspas, a não começar mais três ou quatro livros e terminar um daqueles que já comecei. E este, como era uma leitura conjunta, eu quis... Pronto, pus na cabeça que não podia ler mais nenhum livro enquanto não terminasse este. E foi isso que fiz, só que houve alturas que não me apetecia ler este livro, ou que estava demasiado cansada por fazer o que é que eu quero que fosse. E então, pronto, arrastei o livro. O livro é o The Truth About the Harry Cabot Affair, do Joel Dicker. E já existe uma opinião aqui no canal muito grande. Talvez o livro que eu tenha feito uma análise mais completa. Com spoilers, obviamente, porque só havia coisas que não dava para fazer uma análise. Depois, de seguida, fiz também uma outra releitura. O Ouro das Fadas, do Ewan Colfer, que faz parte de uma série de livros infantil juvenil, que é infantil juvenis, que é o Artemis Fallow. Estes livros foram começar a ser publicados pelo Don Quixote, publicaram o primeiro e o segundo. Depois, entretanto, já houve umas novas edições pela Booksmile, em que chegaram ao terceiro livro, mas definitivamente estes livros não devem ter tido muito sucesso em Portugal, porque não há mais nenhum publicado. E o terceiro foi publicado pelo Booksmile já em 2013. Estamos em 2018. Não acredito. 2013 ou 2015? Se calhar foi 2015. Não interessa. Foi já há bastante tempo. E não acredito que vão ser livros que vão ser continuados a editar. Com muita pena a minha, porque eu gosto bastante desta série, diz a pessoa que só se lembra do primeiro livro. Tenho o segundo livro nestas edições de Don Quixote. Vou continuar a ler, mesmo que depois vá ter que investir nas edições inglesas, ou nas edições originais, como lhe queiram somar. Mas pronto. É um livro de fantasia. Eu gosto bastante. Gosto do facto de ter fadas, de ter uma criança inteligente, de ser um livro de aventuras ao mesmo tempo. Acho que não... Há muita coisa, mas... Não sei. Eu gostei da premissa deste. Depois terminei O Deus das Moscas, do William Golden. Também já deixei aqui um vídeo de opinião aqui no canal. E foi uma excelente leitura, mas não fácil de fazer, na medida em que havia aqui uma sensação muito grande, de que algo horrível iria acontecer. E aconteceu. Depois li o Histórias da Minha Rua-se. É um livro com vários contos, da autoria da Maria Cecília Correia, e com ilustrações da Maria Kyle. Esta edição é uma edição facsímile. Facsímile. Diz-se de uma destas maneiras, ou então ainda de outra. A Maria Kyle é uma das minhas ilustradoras-reportidas preferidas. Eu gostei do livro. Obviamente que os contos, alguns deles são... Podem não ter muito nexo. Mas eu achei piada. Eu gostei imensa piada de estes contos. São mesmo... É como se... Imaginem viver num bairro em Lisboa, ou num pequeno bairro, e vocês conhecem todas as pessoas. E basicamente é a primeira pessoa a contar histórias sobre essas pessoas. Depois li os três contos deste livro, do Anton Chekhov. São três contos. Já tinha dito. O primeiro é o The Kiss, o segundo é The Two Volodias, e o Gooseberries. E gostei bastante. Dá para ter uma ideia como é que eu ia te explicar. Não é que sejam contos espetáculos, mas são contos que nos retratam um pouco do que é que era a vida na Rússia. Gostei e quero ler mais coisas do Chekhov. Depois, os próximos livros. Eu terminei já no dia 1 e 2 de setembro, mas o livro foi praticamente durante Agosto e eu decidi fazer botota. E por isso mesmo, vou contar-lhes como se tivesse acabado de ler em Agosto. E em vez de dizer que, ah, li este em Setembro. Mas não. Terminei de ler em Setembro, mas vamos contar com leituras de Agosto. Então, um deles é o Pyramid do Terry Pratchett. Eu gosto imenso dos livros do Terry Pratchett. Não percebo. Quer dizer, percebo. Eu ia dizer porque é que não percebia porque é que não existiam mais livros traduzidos do autor. Existem, pelo menos, dois livros traduzidos do autor pela saída de emergência. Dois que eu tenho a conhecimento. Um deles faz parte desta série do The Squirrel. Mas eu percebo porque é que estes dois não são traduzidos. São extremamente difíceis de traduzir. Porque há coisas que são muito british ou há coisas que precisam ter um tradutor que perceba o que é que está a acontecer e que tem que fazer notas de tradutor a explicar porque é que isto é isto ou aquilo é aquilo. E isso nem sempre é fácil. Eu gostei imenso. Eu gostei imenso deste livro. Foi uma excelente leitura. e se gostam. Se tem algum fascínio pelos egípcios então este livro é imperdível. Também tem uma parte muito interessante em que mete romanos e se vocês verem aqui o cavalinho com referências à Guerra de Troia. E esta parte aí é genial. Mas pronto. Se já é muito mais avançado no livro. E por último. O primeiro livro do Stephen King que me deu arrepios. Se não contarmos com uma cena do The Shining. Não. Duas cenas do The Shining. Mas isso é porque as cenas eram assim um bocado mais creepy. Este deu mesmo arrepios. E eu estou contente por finalmente ter lido um livro de Stephen King que me deu arrepios. O livro é o Pet Sematary do Stephen King. É um livro das leituras conjuntas de Stephen King de Agosto e Setembro. Eu não sabia... Assim... Há livros do Stephen King que eu sei a quem é que vou. Porque é impossível fugir aos spoilers. Por exemplo, o The Shining é um deles que eu quando comecei a ler o livro eu já sabia quase tudo. Porque eu já andei por muitos versículos na internet onde só havia spoilers. Essencialmente por causa da adaptação cinematográfica. Portanto, eu estava à espera que aparecessem as gémeas. Estava à espera que aparecesse... um Jack Torrance completamente deslocado. Eu tive uma série de coisas que eu estava à espera. Só lá uma cena no quarto... Aliás, não é no quarto, é numa casa de banho que nem tem a ver com ser arrepiante. É porque é nojenta. It's disgusting. É mesmo. Blah! Mas tirando isso... Ah, e obviamente que no The Shining a parte que mais arrepia não é a parte... Como é que eu ia dizer? A parte mais fantasiosa é o ninho de vespas que aparece na história. Lógica. Lógica, mó batata. Bem, enfim. Pet Sematary. Será que... Eu não sei se vai fazer um... Não, não estou a pensar a fazer live porque não há muita gente a participar nas leituras conjuntas e acho que não faz sentido estar a fazer um live. Mas se calhar vou fazer uma opinião. Se calhar é isso. Vou fazer uma opinião sobre este livro e vamos discutir o Pet Sematary depois nesse vídeo. O conto... Eu li dois contos que... Portanto, um deles foi em formato áudio e por exemplo que eu não tenho em livro. Foi um conto que foi recomendado pelo canal Aprendiz Leitor. É um conto do Fernando Pessoa. É a carta da corcunda para o serralheiro que é... brutal. Muito bom. E ele deixou o link na opinião que fez sobre o livro de contos do Fernando Pessoa que leu. Um link de uma versão em áudio lida por uma autora por uma atriz portuguesa uma grande atriz portuguesa e é brutal. Aquilo lido com aquela voz com a força daquela interpretação do texto é que tira a respiração. É muito, muito bom. Depois um outro conto igualmente bom e também forte li o The Corn Maiden da Joyce Carol Oates eu queria ver se não conseguia se não fazia muitos reflexos aqui com este livro que é o primeiro conto deste livro e que estas páginas todas é um conto que se calhar já não é bem conto se calhar já entra na nas novelas mas eu acho que este não chega a ser novela eu acho que é mais conto. The Corn Maiden The Corn Maiden era um ritual de uma tribo americana índia e era um ritual de um sacrifício sacrifício humano normalmente era uma rapariga de cabelos loiros porque lá está as tranças se fazem lembrar o milho portanto era a virgem do milho vamos fazer assim uma tradução mais ou menos literal esta história não é não é um relato portanto deste ritual mas é sobre uma criança não ela já não é criança ela já é pré-adolescente ou adolescente que é psicopata e que convence uma série de amigas em reproduzir este ritual portanto conseguem repetar uma criança muito bonita com tranças loiras e começam-lhe a chamar the corn maiden e depois é as consequências disso tudo temos a visão da mãe que era uma mãe solteira temos a visão da pessoa que é acusada de ter reputado a criança que era um professor na escola que também não era muito bom da cabeça diga-se de passagem e temos aqui os elementos de um excelente thriller em que vamos mudando de de personagem há partes que são através desta crença que é psicopata que se auto-intitula de Jude the Obscure que é ótimo referência referência tenho que ler esse livro por acaso e depois fomos passar para a mãe passamos também para este professor e o final eu inicialmente achei que o final era que me tinha deixado insatisfeita mas não é um ótimo final é um ótimo final tem que se ler é um bocadinho entre as linhas mas é um excelente final mas lá está Joyce Carol Oates é sempre leituras fantásticas eu da Joyce ainda só li contos mas espero que no próximo mês ler finalmente terminei um livro dela ora os livros que eu não terminei de ler The Corn Maiden and Other Nightmares de Joyce Carol Oates este foi quase eu dei-lhe um grande avanço eu li que é um terço do livro mais ou menos mais coisa menos coisa The Woman in White do Wilkie Collins está a ser uma leitura excepcional mas quer dizer isto é um livro de mistério com algum suspense que tem as bases de muitos trilhas modernos eu vou ter que se quiser fazer uma opinião sobre este livro mas que este tem um grande defeito é terrível terrivelmente lento mas que faz sentido porque na época em que foi escrito a primeira vez que ele foi publicado foi publicado de maneira serializada ou seja havia partes dos livros que eram publicadas por acaso até foi publicado numa publicação publicado numa publicação do Charles Dickens portanto durante o período de dois anos já não me lembro quem diz é que foi e só depois acho que foi 1859 1860 e depois só foi publicado como livro com obra integral em 1960 portanto 1860 1960 melhor mas eu estou a gostar imenso eu estou na página 505 o livro tem quase 800 páginas está a ser muito interessante quero terminá-lo agora em setembro o livro que eu tive que deixar para trás A Serpente do Exel porque eu quero me dedicar com muita atenção a este livro e não o foi possível fazer será que eu vou conseguir fazê-lo em setembro eu espero que sim e eu vi outro livro que eu queria ter lido em agosto que era A História Secreta da Dona Tarte eu nem conseguiste lá chegar não deu mas pronto este eu acho que comecei a ler este livro em agosto ou eu li aquilo que li ainda em julho uma boa pergunta mas eu acho que foi em agosto temos de contar como se fosse em agosto para setembro espero ler alguns thrillers mas espero também conseguir ler alguns dos livros que eu queria ler e que deixei para trás como A Serpente do Exel A História Secreta mas vamos ver como é que vai correr até porque eu já tenho já estou a pensar quais as leituras as leituras que vou fazer em outubro porque outubro eu já tenho uma série de coisas escolhidas já a pensar no Halloween e a pensar que o outubro é o mês do Victober aliás até vi hoje alguns já o anunciar desta não é bem uma maratona é quase como se fosse um tema basicamente é ler literatura vitoriana durante o mês de outubro para mim eu acho que é extremamente interessante e eu acho que vou aproveitar outubro para terminar o livro do Charles Dickens que eu estou a ler que é o Great Expectations que eu já comecei há não vamos falar há quanto tempo é que foi mas foi há muito tempo também não era uma má ideia ler o The Essex Serpent durante durante o octubro vitoriano ou o Victober porque o livro passa-se na época vitoriana passa-se em 1893 que ainda é época vitoriana portanto vamos ver foi isto que eu li em agosto já estou a pensar nas leituras de setembro e outubro ainda não comecei a pensar nas de novembro nem de dezembro mas lá chegaremos e vocês o que é que leram durante o mês de agosto digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau